Além da Ana, tu tem alguma outra referência que tu utiliza, que tu vê de vez em quando? Tem algum site específico que tu pode indicar pro pessoal pra ver fotos? Eu sempre pesquiso quando eu quero fazer algum cenário novo, né? Fazer alguma coisa nova, assim, quero comprar alguns acessórios, né? Que é o vício do fotógrafo de newborn. O cartão de crédito tá sempre soando atrás disso. Ai, fotógrafo de newborn sofre, porque hoje em dia tem muita coisa, a gente fica bem louca. Então, quando eu tô pesquisando, quero fazer alguma coisa diferente, esses dias eu tava querendo fazer aquelas fotos com as flores, assim, com as florzinhas. Só que é um risco, né? Tem fotos que ficam muito pesadas, digamos, de gosto duvidoso, né? Então, eu fiz alguns testes, algumas ficaram bem. Eu fui pra internet, procurei ver que tipo de flores elas estavam usando. Então, eu procuro por temas, né? E vem muitas fotógrafas. Direto no Google. Mas, direto no Google. Perfeito. E o Google, gente? O tio Google funciona bastante. O tio Google funciona bastante. Se você tem uma dúvida, pergunta pro Google, ele sabe tudo. É, eu procuro por temas, né? Às vezes, ah, eu quero fazer foto com flores. Aí eu boto lá, newborn, flores. Aí aparece toda uma gama de fotos. Aí eu vou olhando o que mais eu me identifico. Aí que eu falo de você se identificar com o estilo da fotografia. Eu olho uma fotografia, ah, essa eu achei linda, me encantou. Aí eu vou e estudo aquela foto. Aí como foi feita, que cores foram usadas, que estilo de flores, quais foram as cores que ela usou, ou como que ela colocou pra não ficar estranho, né? Que às vezes fica meio... Isso é interessante também, né? Porque você tem que cuidar também a paleta de cores que vai utilizando. Sim, a paleta de cores, é. Isso é importante pra trazer harmonia. E, gente, isso, essas informações que a Márcia tem, foram ao longo de 11 anos fotografando, né? Às vezes eu sei que você deve estar cheio de dúvida aí, o que comprar, como comprar. Por exemplo, luz, que luz comprar, qual luz, qual softbox precisa. Qual que tu usa aqui, Márcia? Eu uso o Mako, eu uso o modelo 3003+, né? Que ele tem seis níveis de potência, mas eu uso sempre o 1. Eu acho que eu nunca coloquei nem no 2. Mas é um ótimo flash, porque todas as vezes que ele dispara, ele dá a mesma carga. Então, isso é importante que você tenha a mesma luz do início ao final do teu ensaio. Pra mim... Pra facilitar a tradição. Eu tinha um outro modelo de flash, eu notava que isso, que ele disparava sempre. Mas dava meia carga, um quarto de carga. Então, o Mako não. O Mako, ele te dá... Quando ele dispara, ele dispara sempre com a mesma carga. Isso é uma qualidade desse flash. Existem outros modelos, óbvio, mais modernos, existem os importados. Mas aqui no Brasil, que tá perto da gente, usa um softbox, é 60 por 80. Não é muito grande também, até porque o meu estúdio não é muito grande. Ficaria... Ficaria desproporcional. E esse modelo e esse tamanho é o suficiente pra mim usar e fazer as minhas fotos. Mas tu sente necessidade de mais espaço? Eu falo questão de fotos. É, o que eu vou te dizer? Hoje, como eu faço ensaio de newborn gestante no mesmo ambiente, sim. Tá, o de gestante, sim. Pra gestante, sim. Mas se fosse só newborn... Só newborn, não. Só newborn, não. É melhor também pra climatizar ele, né? Porque a sala aquece, fica bem aquecida, mantém a temperatura, que é bem importante, né? Isso daí é uma coisa que... Eu lembro do primeiro workshop da Márcia lá, que eu tava lá junto lá. Que foi na escola, né? Foi. Eu estava junto lá, prestando atenção também, porque eu ia ter filho em breve. Então a gente tava prestando atenção em tudo, né? Porque a coisa, não deixar a criança passar frio, pra deixar ela na temperatura aconchegante, enfim. Mas isso daí a Márcia vai dar outras dicas depois, né? Sim. E Márcia, o que nós temos atrás aqui, ó? Conta pra galera o que é isso daqui. O mini álbum. O que é que tem aqui? Eu vou até levantar agora, porque eu vou ter que fazer takes de outras formas também. É um mini álbum. Vamos ver esse mini álbum aqui, então, Márcia. Vou botar aqui. Vou botar, quero ver cada detalhe dele. Vamos aqui. Abre aqui. Não vou levantar, porque senão vai cair o... Ah, tá. Sim, mas pode. A gente pode fazer isso. Esse é o álbum sensorial, que foi feito com muito carinho. Pra um casal muito especial. Meus clientes. Trouxeram a sua filhinha recém-nascida, Natália. Com 13 dias pra ser fotografada. Só um minutinho aqui. E olha só, gente. Ele é muito legal. Ele é todo... Ele é todo... Com texturas, né? Isso. E aqui é o braile com o nome? Com o nome. Perfeito. Todos os textos, né? No caso, aqui na frente a gente colocou o texto também. No caso, aqui diz Natália Vieira, 13 dias. E dentro dele tem a narrativa da foto. Tá escrito em braile. Isso. A descrição da foto. Entendi. É. E aqui em 3D, o rostinho dela e o tecido utilizado. Isso. Porque no dia do ensaio, a Carlise, que é a mãe da Natália, né? Ela pediu pra sentir todos os materiais que eu tinha separado pra usar no ensaio. Então, eu separei as mantinhas, né? Os cestinhos. Tudo que eu usei no ensaio de newborn da Natália, quando eu ia fazer o próximo cenário, a Carlise... Eu mostrava pra Carlise. Ah, esse aqui é o cestinho, a mantinha. E tudo ela tocava, ela sentia. Porque é assim que eles memorizam, né? Fufurice. Nós queríamos fazer alguma coisa que aguçasse os sentidos, né? Que eles conseguissem formar a imagem do bebê na cabeça deles. Então, a gente achou que só o 3D não seria suficiente, né? Só a imagem em 3D. A gente colocou a textura da mantinha que eu usei no dia, que a Carlise sentiu. E fizemos a descrição da foto em braile. Que pra eles é a maneira que eles conseguem mais formar a imagem. É com a descrição mesmo. Ou a audiodescrição ou a descrição em braile. Perfeito. Quanto tempo demorou pra ficar pronto esse... 9 meses. 9 meses. 9 meses. Foi praticamente uma gestação. Nós brincamos que a gente pariu o álbum, né? Porque foram 9 meses mesmo. Porque foram pesquisas. A gente foi pesquisar os materiais em 3D. Como fazer o 3D, né? Como fazer o 3D. Primeiro foi testado em madeira. É um relevo em madeira. Não ficou muito bom. Não deu muito certo. Então, e o Marco, que foi o que ficou... Foi o que pesquisou essa parte do álbum. Nós dividimos as nossas tarefas, né? E o Marco foi o que pesquisou a impressão em alto relevo. Então, ele pesquisou vários materiais. Madeira, outras coisas. E ele trazia as amostras pra nós. E a gente testava e não ficava muito legal. Aí nós fomos aprimorando. Até que ele achou essa empresa. Esses rapazes. Porque a impressão 3D... Eu não sabia que funcionava assim. Mas é, primeiro você tem que fazer um... Tipo um... Você tem que fazer um desenho no computador. Sim. Tipo uma maquete. Não me venha a palavra certa. E primeiro você tem que desenhar no computador. E depois você passa pra máquina que vai fazer a impressão. Então, é bem complicadinho. Não é tão simples de fazer. E parece que cada imagem durou 4 horas pra ficar pronta. Então, é bem... Bem demorado. Bem demorado. Mas aí, depois que a gente conseguiu a impressão. Nós fomos pro projeto do álbum. Que foi o Ajax que desenhou. Aí o Ajax também. Como que nós iríamos apresentar isso pro Jorge e pra Carlise, né? Eu escolhi 6 fotos. Mas como que a gente ia apresentar isso aqui pra eles? De que maneira? Aí o Ajax teve a ideia. Ah, vamos fazer um álbum. Vamos colocar dentro de um álbum. Aí foi onde que a gente começou a pesquisar o lugar onde fosse fazer o álbum. Porque como é uma coisa que não existia, tinha que partir do zero, né? E aí a gente achou um que fez um protótipo. E agora esse aqui é o álbum definitivo que foi feito pela Pós-Clique. Que é MDF. Que ficou mais firme, né? E essa é a minha foto preferida. Que é a foto do casal. Aparece? Essa é a minha foto preferida. Eu gosto muito dessa foto aqui. Foi muito gratificante pra gente entregar esse trabalho. Eles ficaram muito felizes, muito felizes mesmo. Ficaram emocionados. Conseguiram sentir as fotos. É indescritível. Eu acho que além de você, da alegria do fotógrafo, né? De quem faz o trabalho, entregar. Que a gente fica feliz quando entrega. Você vê as pessoas se emocionando. Você vê que... Tu consegue descrever o sentimento, assim? Quando tu entregou pra eles? Quando tu conseguiu realizar isso aqui? Nossa, eu fiquei... Eu sou chorona, né? Eu desmanchei. Na hora eu desmanchei, assim. E a Carlise é de uma generosidade impressionante. Ela... 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 Ela falou... Ela fala coisas muito lindas pra mim. Muito lindas sempre. Sempre que a gente se encontra, todos os ensaios. Porque... Eu tratei ela... Com o mesmo carinho que eu trato todos os meus clientes. Só que... Eu consegui passar isso pra ela. Entende? Eu consegui que ela enxergasse, digamos assim. E um dia ela me disse isso. Eu disse... Ai, Carlise... Eu... Eu gostaria que tu soubesse que eu gosto muito, né? De vocês. E falei várias coisas pra ela. E ela me disse, assim... Márcia... Eu vejo você. Eu vejo você. E eu vejo o carinho que você trata a minha filha. E... E eu sei que ela... Que você tá arrumando ela da melhor maneira possível. Na melhor posição possível. E que eu não preciso me preocupar. Se a minha filha tá com o cabelo arrumadinho. Que se o laço do cabelo tá bem... Não tá torto. Se a roupinha dela não tá... Não tá torta. Não tá amassada. Eu sei que você arruma da melhor maneira possível. Então, eu fico tranquila. Eu venho, trago a Natália. Porque eu sei que você vai tratar ela da melhor maneira possível. E eu vejo isso. Do jeito dela. Né? Claro. E... Então, ela é muito generosa comigo. Ela é maravilhosa. E quando eu entreguei esse trabalho pra ela. Eu me senti, assim... Tão feliz. Tão realizada. Eu fiquei realizada. E de ver eles, sabe? Eles... Eles... O Jorge disse que... Pela primeira vez, ele estava vendo uma fotografia. Pelos olhos dele, entendeu? Ele formando a imagem na cabeça dele. Sem ter outra pessoa fazendo a narrativa pra ele. Que quando a pessoa... É... Que quando a pessoa olha e diz pra ele. Ah, ela tá assim, assim, assim. Ele vai formando a imagem. Mas é a imagem que a pessoa está enxergando. E quando ele vem aqui e lê o braile. E sente a impressão 3D. Ele mesmo forma a imagem sozinho na cabeça. Então, ele disse que é o primeiro álbum que foi feito pra ele. E isso fez toda a diferença. Isso eu não preciso nem dizer, né, gente? Eu acho que vocês já conseguiram perceber. Quem é que faz isso é alguém que realmente ama o que faz. Porque a Márcia não tinha necessidade de fazer isso. Ela não tinha necessidade nenhuma. Não tinha obrigação contratual. Não tinha nada. Mas o que ela tinha? Ela tinha aquela vontade de conseguir mostrar pra eles. Por quê? Porque é uma coisa importante pra ela. Uma coisa especial. Até eu tô embargando um pouco a voz. Porque eu, como pai, eu sei a importância pra nós. Dessas fotos daqui 20, 30 anos. Talvez o nosso filho, sei lá, com 15 anos, ele não vai dar importância pra isso. Mas quando ele tiver 30, que ele vai estar mais maduro, talvez ele dê. Quando ele tiver o filho dele, né? Eu espero que o Brian não seja assim. Mas a gente não sabe, né, como é que vai ser o futuro. E, gente, isso aqui mostra todo o carinho e dedicação. Por isso que a Márcia tem o sucesso dela. Não é uma coisa que caiu do céu. Ela tá há 11 anos batalhando e ela faz o que ela gosta, do jeito que ela gosta. E ela se empenha ao máximo. Gente, nove meses pra fazer um álbum. Não é qualquer fotógrafo que encarar essa empreitada. Tanto é que a Márcia, né, ela não fez o álbum com o intuito de aparecer no Fantástico. Mas ela apareceu no Fantástico. Tanto é que ela nem contou pra ninguém. Eu descobri que ela tava no Fantástico porque eu vi, né? Porque ela não me falou, ela não avisou ninguém, gente, que ela ia aparecer no Fantástico. Ela apareceu por causa desse trabalho lindo e um trabalho único. A gente não viu, acho que em nenhum outro lugar do mundo isso. Me corri se eu estiver enganado, mas eu nunca vi em nenhum outro lugar do mundo fazerem isso pelo cliente. E a Márcia fez isso pelo cliente dela. Mesmo ela estando aqui em Porto Alegre, que às vezes é mais difícil ter empresas que vão ajudar a fazer isso, né? Provavelmente foi bem complicado achar todas as empresas necessárias. E, gente, essa força de vontade, esse zelo pelo cliente, tudo isso mostra por que a Márcia tem sucesso. Então não é ao acaso, gente. É tudo uma construção. Por isso que você se está iniciando hoje e você não está conseguindo ainda, é que você ainda não teve tempo de construir essa marca, construir o seu nome e mostrar o quão dedicado você é. Mas eu tenho certeza, se você continuar, você vai conseguir. A Márcia, né, nos primeiros cinco anos da carreira, ela tirava tudo que era lado, ela não sabia ainda o que queria fazer. E depois que ela descobriu que era isso que ela queria, que ela conquistar o cliente pelo newborn, pelo gestante, fazer esse trabalho de acompanhamento, que ela conseguiu o sucesso que ela merece, o sucesso que ela tem hoje, né? E, Márcia, tem alguma mensagem para dizer para o pessoal aí? Em primeiro lugar, muito obrigada. Eu que agradeço, né? Pela confiança. Pelo tempo aqui disposto para a gente. Sim, mas é, tu sabe que eu também sou muito tofã, te admiro bastante. E eu também, né? Por isso que eu trouxe meu filho para cá. E dizer assim, hoje em dia o que eu vejo muito nas pessoas que estão iniciando é uma pressa, né? Eu sei que a gente tem pressa, que tudo é certo, que a gente começa a ganhar dinheiro, que o trabalho da gente começa a aparecer. Mas eu vejo uma pressa muito grande e parece, assim, que hoje as pessoas olham e parece que a gente começou ontem, né? E não é assim. Tem um tempo de maturação. É, tem um tempo de maturação, tem aquele tempo para você melhorar a tua própria fotografia. Porque eu não comecei fotografando igual eu estou fotografando hoje. Eu sempre digo, todo mundo tem um começo. E nem todo começo é glamuroso. Aquelas fotos perfeitas, tudo perfeito, posicionamento perfeito. Criança que não chora. Então, se preocupe em se especializar. E ficar bom. E antes de se preocupar em ser um fotógrafo de newborn, se preocupar em ser um fotógrafo. Saber fotometrar, saber regular a sua própria câmera. Porque tem pessoas que têm tanta pressa e eu entro na pressa de novo. Então, aprenda. Aprenda tudo ao seu tempo e todas as coisas importantes ao seu tempo. Aprenda a ser fotógrafo primeiro. O que é um fotógrafo? Aquela pessoa que domina a luz. Domina a luz ambiente, domina a luz natural, domina a luz de flash. Não queira pular etapas. Não pule etapas. Exatamente. Essa é a palavra certa. A base é o princípio de tudo, gente. Quando a gente vai construir uma casa, a gente começa por onde? Pela base. Quando a gente vai aprender alguma coisa, a gente começa por onde? Pelo início. Então, vamos aprender bem fotografia. Vamos dominar o nosso equipamento para depois sair para fotografar. Acho que daí tudo facilita, né? É perfeito. E quem tem dúvidas de fotometria, quem tem dúvidas de regulagem de câmera, estou gravando vários vídeos aí com dicas. Você pode olhar o meu canal. Tem muitas dicas para vocês que estão iniciando também. É. Agora o meu marido vai fazer o curso dele. Viu? Porque quer aprender a fotografar. Então, vou esperar lá o Carlos Felipe em breve lá para fotografar com a gente também. Bom, galera. Acredito que seja isso. Ficou muito legal essa entrevista. Gostei muito de estar aqui com a Márcia. Passar um pouquinho de tempo aí com ela. Eu acho que foi muito proveitoso para vocês também. Aguardo vocês aí para nossos próximos vídeos. Um grande abraço. Abraço, pessoal. Tchau. 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 Tchau.